Olha aqui ó, menina, oh menina, menininha, iiii, que profundo, olha aqui pro papai ó, olha aqui pro papai, vai tá aqui ó, olha papai, olha, nossa mamãe, que fogou papai, tá fogando papai, nossa, olha aqui ó, gente, gente, manda, oi, manda, mandinha linda, olha aqui, gente, chega né meu bem, chega de banhar né, chega, vai tá. Mas alguma água, não gosto dela, que errou mó suína que vem correndo também, nossa mamãe, nossa mamãe. Não chega não? Tchau, tchau.